432 433, mantém no 3-0 Azul 431-3, desça para 9000 pés com o ajuste 1023 966, Quebec, mantenha seu perfil de arremetida, subou para 6.000 pés 966, mantém seu perfil de arremetida, subou para 6.000 pés 966, mantém seus corredores de Barumbi e Iraí, reposte para descidas e para descidas chamem 1-2955 966, o Mike Vitor Alfa 966, o Mike Vitor Alfa 966, o Mike Vitor Alfa, subiu para a ação, curva à sua esquerda na proa 1-70 10-0, desconsidere aí o RNP Yank, vai prosseguir com o RNP Zulu, programe aí essa proa 1-70, 10 minutos 10-0, vai programar o RNP Zulu 10-0, o Draco Delta, transfere Draco Delta, e o SNP, subiu sem restrições para o 3-4-0 10-1, avanco, acelater 10-4, o J Pokemon – gmenti não 1250,! 10-4, D Blanc 10-3, sua lateral e os Ricos 10-6, aparelho sem restrições 10-6, guarda… 10-9, . KBK confirma sua posição 6 Hor Julio Kap 120-23-13 Clique na sua esquina na rua Presidente de Yarra 200-100 por 2.305 Keber 4,3, a na 3 4,3, 4,8,2, agora reassuma a navegação, voo em Mubon, está reautorizado a 1,2,0 e em Mubon reassuma a chegada 1,2,3, a chegada está a 3 4,3, a chegada está a 3 ... ... ... ... ... ... ... ... Chega no Pí Saúde, puxa... probably no pano de 15 mil Quebec? Bom novembro, Yankee, Quebec. Negativo do seu contato com radar. Você tem referencias visuales com solo para voar-net? Não. Eu estou com a cor de cor, estou mantendo o caminho. Chinima, Índia, Serra. Chame a final, Curitiba, mantendo espera com curva pela sua esquerda, 9 mil pés. Chame final 12955 Frequência, mandia a serra 12955, mantém, espera Então vai manter agora a perna, a perna, a esquerda e mandia a serra Trago, Delta, restrito ao nível de voo 320, repetindo, 320 Chame centro, Curitiba, 1258, alterna, 1272 134282, com o filme indicado 134282, para o 220, devido ao sequenciamento, o senhor vai ser o número 7 134282, com o filme indicado Estamos aí, evitando a área de campo largo, está tendo o PQD em campo largo Mantenha corredores, chame a final 129, decimal 55 O azul 43, 1-3, curva então a sua direita Agora na proa 260, o limite nessa proa são 2 minutos Desça para 8000 pés, ajuste 1023, aguarde para reassumir o Opio Na sua direita, na 270, 2 minutos Desça para 8000 pés, aguardando para reassumir o Opio O que é 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 o que Tensa por A255 e em cerca de mais 5 minutos o senhor vai iniciar e espera, 7 mil pés. Tente de prêmio novamente, para lançamento. Hilo Hotel Índia, para lançamento a frequência 12955. Tente de prêmio para o sete, 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 para o sete. Foi Mubon, a sua descida agora é reautorizada para 9 mil pés, 1023, e Mubon reingressa na chegada. 422, afirmo. Azul 423, 1-3, agora chame a final em 1-2-9-55. Quebec, já voando a NED? 422, 1-3, agora chame a final em 1-2-9-55. Acabem, então, a separação com o outro terreno, o senhor tem uma chamada para a NED? 5 minutos para a NED, senhor. Acabem, então, a NED. 422, 1-3, agora chame a final em 1-2-9-55. Aí, escuta, Golf Alpha Alpha. O Golf Alpha Alpha após Irei, o senhor pretende seguir cruzamento na vertical da Fonso Fena? O Golf Alpha Alpha, mantém a vertical do Irei e aguarde. O Golf Alpha Alpha após Irei, o senhor pretende seguir cruzamento na vertical da Fonso Fena? O número de pousos e de procedimentos de decolagem, se não será autorizado o cruzamento no momento, será que esperar cerca de 30 minutos para cruzar na vertical.